E aí E aí, já fizemos umas músicas aqui Vai ficar 10 Não, mas ninguém vai cantar nada, fi Tá maluco? Olha essa aqui Você vai gostar, Vitinho Trago o fantoche Pra vomitar Trago o fantoche Pra vomitar Fantoche Essa eu gostei A outra ficou mais bonita Essa eu gostei tanto que eu vou usar de abertura no programa Então vai cantar Acerte o seu aí Que eu arredondo o meu aqui Que está Valente Bem, amigos do Peladora Net Entramos em definitivo Pra mais um Peladinha Peladinha, meus amigos Amigo, eu estou aqui com o meu amigo Vindari Tudo bom, Vivi? Tudo bom, Galvão? Estou muito contente de estar aqui nesse dia maravilhoso Com meus dois amigos Você e Douglas Então espera aí, Douglas Seu time é freguês do meu Porque uma vez meu time ganhou do seu É verdade Eu vou ter que reconsiderar a amizade do Eduardo por causa desse argumento dele aí Cara, você não pode mandar uma déficit E eu nunca fiquei falando coisas tipo o Kelson Então é isso aí, gente Vamos falar aqui um pouquinho Eduardo, de que nós vamos falar hoje? Futebolzico É futebol, mas a gente não sabe, né, Galvão? Porque a gente não... Falta livre, meu amigo Falta hoje Tá meio aquela mesa redonda gostosa Que a gente já fez outras vezes A gente fala aí do que vem na cabeça Vamos comentar assuntos do futebol aí E vamos ver o que dá É isso aí Então é isso aí, gente Vambora então pro programa Vambora, Douglas? Vamos futebol Como você me fode, né, pra encaixar a música nesse trecho aí Não dá pra encaixar, tá tudo mal tocado Vai assim dentro, que tá bom Gente, vamos começar aqui então Vamos falar um pouquinho do que tá acontecendo, né Eu só queria dizer que eu vou tentar fazer o papel do Tourinho e do Pepe hoje Tá bom então Você vai ser o cara que só interrompe os outros e que xinga, é isso? Isso, exatamente, exatamente Você vai ser o Faustão daquele do Peladinho, parabéns Eduardo, o que nós temos hoje pra conversar, Eduardo? Cara, vamos falar de Libertadores Você viu que o Atlético ontem, que bonito Ah, é, ontem teve a estreia do Robson, né? A estreia do Robson de Souza, ex-Robinho Quanto foi o jogo do Atlético? 1x0 pro Atlético 1x0 sobre quem? Independiente Del Valle Del Valle, é, o suco, né? Gol do Lucas Prato, 1x0 Parecia que o Atlético ia golear no começo Porque deu uma pressão da Preula Mas depois perdeu força Tomou até uma pressãozinha Quase que o Independiente Del Valle Aquele suco gostoso Patrocina a nós, né, Vitor? Patrocina a nós, Del Valle Del Valle é bom, hein? Eu prefiro Coca-Cola, inclusive Eu prefiro Coca-Cola Sim, mas a gente fala que o Del Valle é bom Del Valle é bom também Mas eu acho que a Del Valle é da Coca-Cola É, foi o que a gente falou, Douglas Obrigado por repetir Ei, ele tá fazendo papel do Torinha Esse é o papel do Torinha Ah, sim, gostei Nota 10 Fala do Del Valle, Pepe Eu sou uma bosta Fica fazer a poesia rouca do Pepe Tá, Eduardo, mas aconteceu um curioso No jogo do Atlético contra o Independiente, né? Algum torcedor do Cru Cru mais conhecido como Zeiro Que sabe pilotar um Drone É, mandou um drone da Série B Eu achei muito divertido isso, inclusive Eu achei engraçado, né, cara? Mas parece que localizaram o cara E ameaçaram ele de morte Eita porra O cara gravou um vídeo pedindo perdão Com a camisa do Cruzeiro Falando que o Galo é muito maior que o Cruzeiro Nossa Peraí, eu não entendi O cara pilotou um drone Foi ameaçado de morte É isso que aconteceu? Ele pilotou um drone com a bandeirinha Escrito Série B É Ah Dentro do estádio do Atlético Bem na hora do jogo Tava rolando o jogo Ponsadia O juiz parou o jogo e tudo Caralho, velho Mas, assim, né Não tem porquê ameaçar de morte o cara, né? É, o drone é a nova pipa, pô Exato Nova pipa, exatamente Exato Mas, né, deu merda lá O cara fez um vídeo perdendo perdão Disse que não foi ele Que ele fez só uma brincadeira Falando que foi ele Ô, eu acho que eu já te perguntei isso Eu quero te perguntar Tem gente que fala o pipa E estão errados, obviamente Eu quero perguntar Como você fala a pipa ou o pipa? Eu? É Eu falo a pipa A pipa? É É porque tem gente onde eu trabalho Que é lá da Zona Leste Que fala o pipa E eu sempre acho muito bizarro O pipa é mulher É a pipa Eu também acho que é a pipa Ah, ô, Vitinho Você tem que... Eu acho que você não pode se preocupar com isso Esse tipo de pessoa Você tem que ser tolerante Amarra ela num post Pra mim, pipa Pipa é aquela da turma da Bônica Lá, Bil Isso, a gordinha A gordinha É, a biga da tida, Bil A biga do rolo É o... Ó, pipa pra mim De o pipa É só o caminhão pipa Exato Inclusive eu gosto muito Da irmã do rolo Viu, Eduardo Ah, Bil É bom, Bil Você é malandro Você é malandro Eu faço ela na cara O que é? É a Tina? É a rola Porra, Doga Achei que você ia pegar, Doga É o tourinho Foi o tourinho Vocês não entendem Quando você pega a irmã do rolo É, porque é o tourinho Das deixa de K9, etc Doga está certo Eduardo, mas aconteceu mais uma coisa, né No jogo do Atlético Além da pipa moderna do drone Teve a estreia de Robson E antes do... Peraí, peraí, peraí Antes do jogo não Vamos falar aqui da estreia do Robson Como foi Robson? Eduardo, que está com dor de chifres Estou muito triste de... Não, eu acho que foi... Ele entrou bem até Entrou bem? Ah, sim Ele entrou na segunda Mas o Aguirre mexeu errado É? O Aguirre tirou o... Cazares Cazares? Cazares? Deixa eu ver o nome do rapaz Cazares, exatamente E que era o melhor em campo Pelo Atlético E em vez de tirar o Patrick Tirou o Cazares O time não foi bem Mas o Robinho fez umas jogadas Ele deu um passo pro prato Quase foi bom Tem jogada hoje Ele jogou pior do que o Oliver Do super campeão Esse foi o Pep Oliver nunca joga mal Esse foi o Pep Pois é, joga pior que o Oliver Todo mundo joga pior que o Oliver Que o Oliver quando estreou No Cataluña B Fez 7 gols e 3 assistências Ficou triste Porque falou que ia fazer 10 É, pois é Então já sei o que o Pep diria Ele diria que o... Até o K9 joga melhor Que aquele moleque Tá bom É... Enfim, o moleque Tá dovedendo o Robinho Que já tá com 96 anos Na verdade o Pep ia falar assim O Robinho tem cara de vendedor De chuleta na praia Nossa senhora, é verdade É, realmente falaria isso E ele pedalou o Vitinho? Deve ter pedalado Não pedalou não Não? Não deu uma pedalada Deu uma vez? Ele tentou dar um chapéu no cara O cara meteu a mão na bola Então é uma amarela Queria falar uma coisa aqui também Deu uma notícia aqui Antes de falar da notícia Que importa no Atlético Paola Oliveira curte a vida Em lugar lindo de biquíni E flutuando Ampli Deixa eu ver aqui Não tá... Tá bem longe, viu? Tá bem longe Não tá legal não Isso aí é só pra ganhar clique Desses portais meia bomba aí, Vitor Ganhou Ganhou meu clique Tá vendo? Deu certo Deu certo Objetivo alcançado E você nem vê ela direito na foto Porque ela tá longe Tá longe pra caralho Você também clicou pelo vídeo Tá, Eduardo? Cliquei Lógico, né, mano Tá bom Por favor, né? Quem não clicaria? Tá, ok Apenas homens homossexuais Pois é, eu não sou homossexuais Eu sou o G Não, G é diferente Se tem uma manchete Que chama o Ronaldo De biquíni na praia O que você faz? É, eu clico com o pau já Eu não vou falar Que eu clicaria com a busca Eu clicaria com todos os botões Vale dizer aqui, ó Drones baratos chegam ao Brasil Mas não vamos incentivar, né, gente? Não, não Vamos só falar que o Vasco Tá jogando agora Nesse momento Contra o Filiberguense Empatando 1x1 Sem Baby, hein? Sem Baby Ah, então não vai adiantar Vai jogar mal Primeiro desafio Primeiro desafio do Vasco O Matheus está vencendo o Mojimirim Por 1x0 Exato Baby do Brasil Pacaimbo Baiba E quem está jogando no lugar do Baiba É o Matheus Pett É bom? E o Matheus Índio Nossa, a dupla de Matheus Matheus ou Matheus? Matheus Matheus, Pett Gente, vamos voltar aqui a pauta Porque a gente saiu muito, né? Quanto? Eduardo, antes Teve um ouvinte que fala Que a gente não fala do Galol Sabia? Nossa, cara Um dos times que a gente mais fala É o Atlético Hoje estamos falando bastante do Galol O time mais engraçado do Brasil É, é Galol Se fosse falar agora Por que o Galol tem esse abenço do Galol Porque nunca vou parar de rir de Galol Cara, esse foi um dos maiores lances de Galol de todos os tempos Deu uma placa para o Invernão Verón A placa está escrita o seguinte Leia, leia a placa Abre aspas Nos últimos anos Clube Atlético Mineiro e Clube Estudiantes de La Plata Constituíram uma relação amistosa e de muito respeito Ao amigo Juan Sebastian Verón Presidente do Clube Argentino Damos nossas boas-vindas e manifestamos o nosso apreço e amizade Obrigado pelas alegrias proporcionadas a toda a nação atleticana Presidente Daniel Nepomuceno Caralho Douglas, por que o Verón recebeu essa placa? Você sabe explicar ou não? Obviamente, Vitor É... Você que não sabe, né? Ele recebeu essa placa Por conta de uma homenagem Que... Provavelmente ele fez algo muito bom Ah, tá O que que parece? Você que não acompanha Não aparece que ele jogou no Atlético? Toda a alegria nação atleticana? Eu entendi que ele era ídolo da nação Então, o que acontece é, Douglas Eu vou te explicar aqui Ele fez um gol Pros ouvintes que como você... Ele fez um gol Não conhecem O Verón eliminou o Cruzeiro da Taça Libertadores de 2009 Ganhou a final do Cruzeiro no Mineirão Isso, a final lá no Mineirão do Cruzeiro E o Verón jogou pra caralho Em 2009, né, Douglas? Não rei o ano Acho que foi em 2009 Entendeu? Ele ganhou uma placa porque eliminou um time Porque eliminou o rival do Atlético O Atlético é tão pequeno Jogou no Atlético É um time tão nojento Que ele homenageia jogador de outro time Só porque o cara ganhou outro time que é rival É um time minúsculo Sério Cara, isso é ser muito pequeno, velho Isso é atestado de eu sou pequeno É a mesma coisa que o Corinthians fazer uma placa pro Roy Keane Que fez aquele gol no Palmeiras Manchester e Palmeiras, lá Queria um pai ia fazer uma placa pro Gilmar Porque ele era técnico na TV Colosso Mas quem ia entregar a placa? O K9? Não, o JP Eu gostava do JP Eu também, cara Eu gostava muito do TV Colosso Sei todos lá É demais, velho Vamos falar aqui um pouquinho do Santástico Que está jogando agora contra o Mojime Ricardo Oliveira quase foi embora, hein? Quase, só um adendo O Lucas Lima pintou o cabelo Igual do Rodrigo e dos Travessos, viu, Vitor? Sério? O Luke Leimann? Tá igualzinho, cara Caralho Gente, eu quero aproveitar pra dar um recado aqui Vou dar esse recado também No final do programa, tá? Você me lembrou do Lucas Lima Eu lembrei do rapaz Que Um rapaz Que estava lá no programa com o Brulé E vou anunciar aqui Segunda-feira, gente Dia 29 de fevereiro de 2016 Assistam o SBT Assistam o Máquina da Fama Porque teremos Eu, Brulé Baby Você? É, assiste lá Máquina da Fama Você vai aparecer na TV? Vou aparecer na TV Eu não tô nem aí pro Brulé Eu quero ver você Ei, ei, ei Pera aí Que eu tenho Uma vez o primo meu apareceu lá Do 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 Linha direta Só se for Do Linha direta A família inteira foi ver Chega a minha mãe Comprou toda aquelas Aquelas mesas E foi Foi uma Gente, enfim Assistam o Máquina da Fama No SBT Na segunda-feira à noite Eu não sei o horário ainda Mas enfim Máquina da Fama Com o Brulé Não, Brulé Exatamente Assistir Chaves Assistir Petitas Assistir Chaves Não, deixa o SBT o dia inteiro Ratinho Se você assistir o SBT o dia inteiro Já assisti 78 vezes Chaves E uma hora vai passar o Brulé Vitor, eu vou falar aqui O que tem que fazer O cara acorda Liga no SBT Vai trabalhar Já deixa ligado Deixa ligado Quando voltar A TV vai tá quentinha já Isso Vai tá aquecida Só passa no SBT Já vai tá daquele jeito Deixa no SBT Desde a hora que acordar Isso Ou ele pode acessar O grupinho do Pelada Vamos divulgar lá também Que com certeza Vai ser divulgado Douglas, antes de mais nada Vamos voltar aqui A falar do Ricardo Oliveira Na China Por favor Tava super ansioso com isso Ok Essa foi de Pepe Essa foi de Pepe Eduardo, conta aí O que aconteceu Com a proposta de Ricardo Oliveira Que ofereceu até grana Pra ir pra China E os outros não querem deixar Bom De praxe Como de praxe O time chinês Foi direto no jogador O que é errado Segundo a própria FIFA Mas foi direto O Ricardo Oliveira Fez uma proposta De um milhão e pouco Por mês Pra ele O Ricardo Oliveira Como qualquer pessoa No mundo Falou Pô Qualquer um aceitaria Nisso o Ricardo Oliveira Foi direto no Santos Pra tentar negociar Uma liberação grátis O Santos não aceitou Falou que queria 50 milhões de euros Que era o valor da multa Mas Aí negociou E tal E ficou decidido Que o Santos Pediria 12 milhões de euros Só que só tem até amanhã Pra fechar Vixe Maria Então o Ricardo Oliveira Hoje ele fez uma proposta Pro Santos Falando que daria 4 milhões de euros Pra ser liberado Já Só que o Santos Não aceitou Então provavelmente Ele vai ficar É tomara que ele fique Ou que a China Pague o que o Santos Quer Porque é putaria também Eu gostei da postura Do Santos Com o time chinês Apesar do pouco tempo Eles foram espertos De pedir um valor Pra segurar o jogador Por que o dirigente Porque chegou a proposta Da China O Corinthians Os empresários O grupo dos empresários O Corinthians A 15% do cara Entendeu Então acabou perdendo Os caras O Corinthians Estava na água Mas o Santos Como tem o passe inteiro Foi esperto Gostei da postura Foi bem Foi bem Olha aí Vamos falar então Um pouquinho do Fluminense Que hoje de manhã Deu bom bafafá Ai meu Deus Deu um reboliço Mário Bits Aquele advogado maravilhoso Virador de mesa Isso Mário Bittencourt Vice-presidente do Fluminense Ele pegou o Eduardo Batista Falou Dudu Não dá mais Vai pra casa Vai tomar no Dicoube Com o Dicoube Vai embora Tá demitido O Eduardo Batista Foi demitido Mas O presidente do Fluminense Ficou puto O presidente É uma pira O presidente sou eu Por que? Por que ele ficou bolado? Porque o cara passou Por cima dele O Mário Bittencourt Ele falou Quer saber Você tá se achando demais Como você chamar isso Vitor Em gerência? Não sei Passar por cima do seu chefe Enfim Eu não sou gerente ainda Gerente da paixão Você só é lindo Enfim Eduardo O Mário Bittencourt Foi pra rua Junto com o Eduardo Batista É Foi demitido Mas eu gostei Porque o presidente Do Fluminense Falou que o Eduardo Batista Não estava demitido Só o Mário Bittencourt Que foi a volta Dos que não foram Na verdade Como assim? Não entendi nada agora então Ó Ele demitiu o Eduardo Batista De manhã Aí o Peter Simpson Que é o presidente Falou Não Não tá demitido Aí demitiu O Mário Bittencourt Por ingerência Boa tarde Ele falou Viu Você tá no time ainda Quem quer te demitir Sou eu Vai embora Aí ele convocou Uma coletiva agora No fim de tarde No começo da noite E falou que tá todo mundo demitido Inclusive o técnico É Ele foi demitido Foi re-demitido E foi demitido de novo Caraca Tô mais perdido Que o Regras do jogo É Gostei Gostei da postura Do Peter Foi legal Mais uma coisa Agora Uma coisa também Vitor Quem vai virar a mesa Pro Flu agora Já que o Mário Bittencourt Brigou com o presidente Do Flu Se cair esse ano Só se for o Pedro Bial É Eduardo Diga Temos mais duas coisinhas Pra comentar aqui A primeira é que O Aloysio Chulapa Delícia Tá jogando lá no comercial Do Mato Grosso Do Sul Esse nome é muito bom Ele tinha feito Uma promessa Ele falou que Quem desce o passe Pro primeiro gol dele Ia receber uma caixa De Danone Ah Danone é bom Danone é cerveja Viu Dolores Pra você que não entendeu Ah Olha aí Cara Danone Dog É difícil E o lateral prego Do comercial Foi lá e deu um passe Pro primeiro gol No Aloysio Aloysio disse Que promessa é a dívida E vai pagar uma caixinha De cerveja pra ele Se ele não gostar Ele paga refrigerante Ou água Prego Cruzou para a chulapa Pois é Narra esse gol Dog Com a voz de Torino Não Tá bom E pra finalizar o assunto aqui Temos que Sabadão tem luta Do nosso querido Palmorcho Anderson Silva Palmorcho O Anderson Silva falaria Vitor Que não tem rolin cruada Eu não tenho rolin cruada Hein Eu sou um puta fã Do Anderson Silva Tô torcendo pra caralho Pra ele Acho que ele vai arrebentar O Michael Bisping Eu também tô achando Que ele vai assentar o rei Dá um parecer Sobre o que eu acho Que vai acontecer Ei Dudu Ei Dudu Eu sou da época do Grace Eu gostava do Marcos Aquele pisarra no pé dos machos Lá tudo Fala Eduardo Se eu aparecer Pra terminar esse vlog Eu acho Que o Anderson Silva Vai voltar Vai ganhar Vai lutar pelo título Vai ser campeão E vai se aposentar Nada mais justo Eu acho que pode ser Isso que aconteça Porque Eu adorava o UFC E eu De um tempo pra cá Eu já meio que perdi o tesão No UFC Eu não acompanho tanto mais Eu acho que o Vitor Ainda gosta bastante Eu gosto Mas eu perdi um pouco o tesão Quando o Anderson começou a perder Não E teve aquela O que me deixou Bem ruimzinho Com o UFC Foi quando Foi a luta do Jorge Sampierre Com o Johnny Hendricks Eu acho Ah sim Que o Hendricks Rebentou o Sampierre E o Sampierre foi campeão Porque derrubou duas vezes mais Nossa Dudu Já que você tá prevendo tudo aí Vê meu futuro aí também Cara Já que você é um fodão Você vai ser muito feliz Tuki Vai ser um camelô Muito feliz Você vai vender ой disco do Chegamos aqui, Douglinha, para aquele bloco maravilhoso, cara, agora é a hora, tá? Ei, ei, mano. Rapidinhas. Rapidinhas. E rapidinhas não são normais, rapidinhas especiais, rapidinhas das chap, ó. É a Chapeas, 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 é a Chapeas. Essa vinheta, cara. Rapidinhas da Chapeas, Liga, pelos jogos da rodada da Chapeas. Primeiro jogo, Arsenal 0-2 Barcelona lá na Inglaterra. Tá resolvido, né? Tá resolvido, Messi finalmente acabou com o jejum de não fazer gols no Peter Shekka. Nunca faz gol no Peter Shekka. Nossa. Ó, o reencontro do Sanches contra o ex-time. Ó, o Neymar Soares lá, não tem jeito, Sanches, você pode jogar com o que você quiser. Sanches é muito bom jogador, mas não dá para comparar, né, cara? Bom jogador, mas não pega no pé do Luka, do Corinthians. Não pega, não chega perto, meu. Ó, Arsenal 0-2 Barcelona, provavelmente o mesmo placar do jogo de volta, já estou prevendo aqui. É, também acho. Segunda rapidinha, Juventus 2, Bayern de Muniz, também 2. Baita de um jogo esse aí, hein? Jogão, hein? Bayern abriu 2x0, um golaço do Robben, inclusive. Gol de Robben, né, cara? E o outro gol do Miller foi meio cagado, né? Sobrou para ele, ele não pergou. O gol do Robben foi típico dele, né, cara? Puxando para a esquerda, abrindo espaço e metendo golaço. Pois é. Eu vi metade de um jogo enquanto comia um lanchinho na agência e não sei que jogo que eu vi. O primeiro gol foi bem gostoso, viu? Foi bem gostoso. Gol de bala. Ah, foi com o Pipi? Não, foi o nome do cara, é de bala. E o segundo gol da Juventus foi do Esturaro, zagueirão. Posso dar o troco de bala? De bala de troco. Como é que é o nome dele? De bala. E o Esturaro? Como é que é? Esturaro. Esturaro. Esturaro é bem japonês, né? Mas eu gostei de alguns caras do jogo. Por exemplo, o Pogba e o Morata jogam bem. O Morata é outro cara na Juventus, não. O Di Pala joga demais também, cara. E o Douglas Costa e o Lewandowski também jogaram bem. Claro, é Douglas, porra. Douglas bosta. Mas o Douglas Costa está jogando muito bem no Bayern, cara. Foi o melhor jogador do primeiro turno do campeonato alemão. Vai estar jogador no Bayern, cara. Eu odeio ele, mas eu tenho que admitir isso aí. E está para ir para o Manchester City já também, né? É, o Pepe quer levar ele. É o que ele fez mais questão de querer levar para o Manchester City. É, para você ver. Que bosta. Estou esperando um baita time do Manchester City com o Guardiola, viu, cara? É, eu estou de boa. Terceira rapidinha. PSV 0x0, Atlético de Madrid. Foi enrolar. Foi um jogo até legal, viu? Foi um ano passado. Fernando Torres perdeu uns gols. O Griezmann também. O Vieto também. O Bruma. O PSV foi legal porque eles ficaram com a menos no começo do segundo tempo e tentaram fazer o gol. Foi para cima. Apesar do Atlético ter jogado melhor. O Koki fez uma cagadinha. Mas o Atlético é isso aí, cara. A defesa é muito forte e faz 1x0 e segura, cara. O Oblak pegou umas bolas difíceis. O Zoid, que é o goleiro do PSV, pegou muito mais que ele. Pegou para caralho. Mas o Oblak é um baita goleiro também, viu? E o Atlético de Madrid tinha um a mais. Vale lembrar que o Pereiro foi expulso lá no meio do jogo. É, no primeiro e segundo tempo foi isso aí. Então, é. Foda-se. Legal, legal. Quarta e última rapidinha. Dinamo de Kiev. 1, 3, Manchester, 7. Esperado, né, velho? Quanto? 7. 7? Não, 3. City? O goleiro do Agüero, mas um golaço do Iaia Torre, cara. Sério. Esse aí é um que vai embora, provavelmente, viu, Vitor? Pois é. Já estão falando que ele está velho. Mas sabe por que ele vai embora? Vou lembrar quando o Pepe Guardiola chegou, o Barcelona. Quem ele dispensou, Eduardo? Iaia Torre. Ronaldinho. Uhum. Eto. Uhum. Iaia Torre. Sim. Agora... Iaia Torre aqui no Barcelona era uma bosta. Pois é. Ele mais velho agora. O Guardiola veio chegar e falou, Iaia. A gente dispensei uma vez. Iaia. Vem a preta não, sai onde eu rando. Gosta dessa? Foi boa. Bom, jogaram bem o Sterling, o Davi Silva fez gol, inclusive. E o gol do Dinamo de Kiev, do Buiowski, tanto faz quanto tanto fez, já está resolvido, né? Fora de casa, 3x1, é difícil de reverter, cara. Ah, é quase impossível. Ainda mais no time forte desse aí. Pois é. Difícil. Só se o Dinamo meter 2 lá na Inglaterra, mas não tem jeito. Ah, difícil. 2x0 ainda. Que com um mistão perdeu de 5x1 do Chelsea no fim de semana. Vale lembrar isso aí. O Chelsea ainda está lá embaixo ainda. E o Pato não estreia, hein? Está entrando em forma. Vai ter estreia do Pato? É Pater, mas não teve ainda. Pater? Pater não, se não fosse... Gosto de Pater de azeitona. Seria Faguar. Faguar? Fica uma pata. É, vamos então. Fagar de Ganso, Pater, sei lá. Gostei, viu, cara? Não, tudo bem que é de Ganso, mas foi muito bom. Valeu, né? Foi boa. Valeu, valeu. É isso aí, então chegamos ao fim das apiões de hoje. Vamos para o Bolão logo, que eu estou desagindo. Fique bom. Vai, 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 galera. Chegamos aqui para mais um Bolão, campeão. Vai ser rápido aí, Testosta. Vai ser rápido. O ranking anterior tinha Vitor em primeiro com 11 pontos. Família Rodrigo em segunda com 6 pontos. Doug em terceiro com 5 pontos. Em quarto lugar, Xande e Torinho empatados com 3 pontos. Em sexto, Pepe com 2 pontos. Em sétimo, Malcom 1 ponto. E o ranking de visitantes anterior tinha Boris em primeiro com 2. Prui em segundo com 1. E Sapo Brothers em terceiro com 0. Vale dizer que nós jogamos bolinha lá com a Priui na sexta-feira com o Doug e Bezerra. Pô, eu ia comentar isso aí, velho. Quase vomitei, estou gordo para caralho. Bem legal, foi bem legal. Mas foi legal. Você quase vomitou. Quase vomitei. Fiz um gol de trás do meio campo do Eduardo, sem o Dudu, nem vi a bola. Nem vi a bola, vi a bola quando ela está no meu pé já. Tinha quatro caras na minha frente. Mas foi bonito, eu até abraço no vídeo e falei parabéns. Foi bonito, foi bonito. Foi o único gol bonito que eu fiz aquele dia também. O resto foi tudo bem. O Pepe fez um golaço. O Pepe fez um golaço, é. E o Pepe me agrediu. O quê? Me fez uma falta, me abraçou por trás, Doug. Eu valorizei o lance. Foi engraçado. Pepe me deu um abracinho, me marcando, falei faz isso de novo. Quando ele foi me abraçar de novo, me joguei. Me joguei, fiz a bem ali. Fez um golaço. Choquei, choquei. Foi lindo. Valorizei, mas foi falta. Vai, testor, você toca daí. Então o total da semana passada foi. Mal fez um ponto. O Zé fez dois pontos. E a Bernardo e o Dudu fizeram quatro pontos. E o Vitor zero. Pois é. Então o ranking atual tem o Vitor em primeiro com onze. A família Rodrigues em segundo com dez. O Doug em terceiro com cinco. Olha aí, tá em terceiro. O Dudu em quarto com dois. Então o Dudu em quarto com quatro. O Xande em quinto, empatado com o Torinho com três. Já passei o Xande uma vez. E o Mal e o Pepe empatados em sétimo com dois. Isso ia ser muito engraçado a família Rodrigues ganhar o bolão esse ano, cara. E no ranking de visitantes atual tem Boris e Zé empatados em primeiro com dois. Prio em terceiro com um. Sapo Brothers em quarto com zero. Tu devia até considerar isso. Considere sim, porque o cara que faz zero tem que ser lembrado que foi horroroso. Ah, é verdade. É verdade. Vamos então para os próximos jogos, gente? Saudades, Brão. Vamos. Ai, tô difícil hoje. Nossa, gente, eu chotei o peido aqui que eu não tô aguentando. É sério. Peidou mesmo. Ele peidou mesmo. Peidou fingindo. Ele se testou as tirinhas, viu? Tava com cheiro de xenônio. Peidou fingindo aqui ao meu lado. Ora, eu peidei mesmo. Que cor caólica. Dá esses cinco reais aqui, viu? Só que eu falei que fui eu. Vamos lá, gente. Oh, quem vai jogar do seu time aí? Hoje sou eu, Testoste. Por que, Bernadette? Porque minha mãe tá na aula de inglês no Yazid. Ai, quem é o professor dela? Um idiota completo. Ah, tá bom. Sei quem é, conheço. Trabalha aqui. Aposto que o sobrenome dele é de um animal. O sobrenome dele é algo do tipo Cabinho. É o animal que faz mu. Então, vamos lá para os jogos dessa semana, gente. O primeiro jogo é Real Madrid contra Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol no sábado, dia 27 de fevereiro, no Santiago Bernadette, ao meio-dia. Vai, Eduardo. 1x0 para o Real. Gol do... Ai, meu Deus. Não consigo nem falar. O dinheiro me abra. Vai, Douglas. Com certeza vai ser 3x0 Realzão. Gol de quem? Gol de James, Hector, Hector e Brawl, ok? Brawl. Vai, Bernadette! Real Madrid 4x2 no Atlético. Gol de Carval. Carval. Eu gostei. Vai, Victor! Espreguiçou? Ah, 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 ah. Guerra Madrid. Ah, 2x0. O segundo jogo é pelo Campeonato Inglês. O Manchester United enfrenta o Arsenal. Domingo, dia 28 de fevereiro, no Old Trafford. Às 11h05. Vai, Victor. 3x1. Manchester United. 3 gols dele. Anderson. Ele tá lá ainda, né? Anderson. Sim. Vai, Du. 1x1, cara. Vai, Du. Ah, então é 2x0 Arsenal. Gols de Gerard Depardieu. Gostei. E Gerard Butler. Vai, Bernadette. 1x0 Arsenal. Gol de Dede Pui. Dede Pui. Gostei. Dede Pui. Os dois próximos jogos são da Libertadores da semana que vem. O primeiro jogo é Grêmio contra LDU na quarta-feira, dia 2 de março, na Arena do Grêmio. Às 9h45 da noite. Vai, Du. 1x0 Grêmio. Vai, Bernadette. LDU 1x0. Gol de Street Fighter do Zangif. Vai, Du. 4x2 Grêmio. Todos os gols dos irmãos Baldwin. Vai, Victor. 3x0 Grêmio. 3 gols de Rolando e Gaúcho. Amor a camisa. Pois é. Quarto jogo é Corinthians contra Santa Fé na quarta-feira, dia 2 de março, na Arena Corinthians, às 9h45. Vai, Bernadette. Bernadette. 2x0 Santa Fé. Gols de Moigés e não consegue, né, Moigés. Vai, Douglas. 1x0 Corinthians. Gols de Viola. Vai, Victor. 3x1 Corinthians. 1 do Romero. 1 do Romarinho. E 1 do meu pau. Que pau. Que pau bonito. Que de cabeça. Vai, Du. 1 a 1. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do bolão de hoje. Um beijo, queijo e até a semana que vem. Abla. Perdona. Perdona. Adiós. Falei, Abla. Fala espanhol aí, Testoça. Você que pode. Perdona, Padre. A batatinha da batatinha da batatinha desse programinha que foi feito a três mãos, hein. Deixa eu dar uma risada dele lá. Tá bom. Antes das cartinhas, vamos divulgar aqui como os nossos ouvintes entram em contato com a gente. Gente, muito fácil. Mande seu e-mail, sua cartinha para podcast, arroba peladananete.com.br. Você também pode nos encontrar na nossa página do Facebook, que é qual, Eduardo? É facebook.com barra podcast peladananete. Ou no nosso Twitter, que é o Arromba Douglas. Arromba Pelada Nete. Isso. Ou também te convido, meu querido ouvinte que nunca fez isso, entre no facebook.com barra groups barra peladananete, que é o nosso grupinho de Facebook, onde a gente tá lá compartilhando sempre coisas com vocês, conversando, comentando junto. Você pode marcar a gente em publicação, a gente vê, a gente ri. Você marca no ar, você vai em foto do Tiranossauro Rex, ele ri. Você pode fazer montagem do Vitória com o Tiranossauro. Cara, acho que a semana passada foi a que mais fizeram com o Tiranossauro de todas. Foi bastante, gostei. Então entrem lá nas nossas redes sociais, gente. Sério, entra lá que vocês, principalmente no grupo aí. A página do Facebook é legal pra gente vender o podcast pras empresas, pra anunciante. O Twitter também é bom pra número. Mas o grupo é pra você, cara. É pra você ter um grupo de Facebook maneiro. Onde a galera posta coisas legais, é participativo. As coisas saem primeiro lá. Essa semana saiu o vídeo do Dolinho, do unboxing, do Peladinho Unboxing ali, que é o vídeo extra do Padre. Sensacional. Saiu. Foi na hora que ele ficou em pé. Saiu primeiro no grupo, Eduardo. Vocês estavam aqui no making of, Eduardo. Inclusive eu era o câmera-bendo. É, o Eduardo era o câmera-bendo. Você vê como a câmera batata. Inclusive eu dei o boneco para o Billy Dogg de envergar. Exatamente, foi o Dogg que deu o boneco para o Billy Dogg. Exato. Mas pra quem tá perguntando sobre o boneco, gente, quem arranjou aquele boneco pra mim foi o nosso querido Boris Depré. Exato. Herdeiro da família Dolly. Que bizarro. Eu pensei que ele era herdeiro da família Depré. Ele é também. Mas ele é conde da família Dolly. Ele é doleiro também. Isso, doleiro. Enfim, entra lá no nosso grupo de Facebook e as coisas saem primeiro lá. E vale aí, já que estamos no assunto, né? Vale o convite. Entra aí no link no post. Tá o vídeo do Peladinho Unboxing aí. O action figure do Dolinho. Escala 1 pra 10. Realista. Muito bom, cara. Exato. Você não pode perder este boneco do Dolinho. Vitor, Vitor. Só falta falar. Só falta falar. Ele para em pé. Ele para em pé. Para. Para. Ele mexe os braços. Mexe. Ele se aperta a cara dele, ele se deforma todo. Isso. Ele sai a tampa. Igual aí com o 3D. É igual. Você pode encher ele de dolly e tomada. E ele é tão bem feito e tão caprichado quanto o boneco do Dolinho tem que ser. Perfeito. É igualzinho, cara. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Ele tá aqui na minha frente agora sorrindo pra mim. Eu tô dando tchauzinho pra ele. Dolinho, um abraço. Amo você. Vamos aqui para as cartinhas de hoje naquela leitura dinâmica que vocês já conhecem. Temos algumas cartinhas aqui pra ler no programa de hoje. Vamos começar pela do Victor Moraes. Um abraço pra você, cara. Ele disse que escutando sobre a Primeira Liga, pensou que o Brasil tá cada vez mais tentando copiar as ligas estrangeiras. Primeiro com a NBB copiando a NBA e agora com a Primeira Liga copiando a Premier League. É parecido mesmo. Mas NBB, NBA eu acho legal. Mas NBB é novo basquete Brasil. Não tem nada a ver com NBB. É só a sigla mesmo. Acho que a sigla foi proposital, mas enfim, acho legal. E eu gosto de Primeira Liga também. Eu gosto de nome. É bonito. Eu gosto só do nome da Primeira Liga. Porque a Liga é uma boa. É, eu acho que o Brasileirão poderia chamar Liga Brasil em vez de Brasileirão. Eu gosto de Brasileirão também. Eu gosto. Foi uma coisa que o Leonardo falou quando ele voltou pro Brasil. Falou que é difícil vender um nome chamado Brasileirão. Liga Brasil é mais fácil pra vender fome. Enfim. Um abraço para o Jonathan Menezes. Conheceu o Pelado através do Pauta Livre. Pergunta como baixar pelo feed os episódios antigos. Porque no iTunes estão liberados apenas os últimos. Cara, eu vou ver isso aí. Porque no feed do Android aqui que eu uso, que é o melhor celular que você pode ter, ele funciona normal, cara. Eu consigo baixar desde o primeiro episódio. Ah, mas você pode entrar no site também e baixar os episódios, cara. É, mas ele quer baixar pelo feed, né? Pra facilitar pelo iTunes. Então eu vou dar uma olhada nisso. Eu prometo, Jonathan. Vou dar uma olhada nisso aí. Douglas, já que o Eduardo caiu, vamos mandar um abraço aqui pra Amanda Silva, que viu a cagada no Lucão contra o Corinthians lá no jogo contra o São Paulo. E lembrou da cagada parecida do André Dias pra cima do Ronaldo 2009. Você lembra, Douglas, ou não? Eu não lembro. Um beijo, Amanda, que mandou isso aí. Teve o São Paulo e o Corinthians, que o André Dias foi dar uma recuada pro Rogério. Acho que era o Denis mesmo. Acho que era o Denis mesmo. Era ele. Ele deu muito curta. O Ronaldo roubou a bola no meio do caminho, corta o Denis e faz o gol. E é bem parecida mesmo, Amanda. Bem lembrado. Muito bom. Um abraço pra você. Um beijo pra você, Amanda. Um abraço também pra Abraão Valinhas Neto de São Luís, Massachusetts, que enviou a denúncia. Olha, Massachusetts. É. Mandou a seguinte denúncia. Ele disse que descobriu a data de nascimento do Testosterias. Olha aí, ó. Iiiiiiii... Ele até deixou no comentroche aqui, mas é bom que ele mandou um e-mail. Falou que ele tem oito anos. Fará oito anos nesse ano, né? É, obviamente, porque se ele tem oito anos, ele vai fazer oito anos esse ano. E completando o seu mapa astral, pra fazer oito anos em 2016, você deve ter nascido em 2008. E não tem data melhor pra se nascer em 2008 que no dia 8 do 8 de 2008. Confirma, Testosterias. Olha, eu como bom jornalista não revelo esse tipo de coisa, mas meu adversário realmente é 8 de agosto. Você adivinhou a data aí? Não sei o ano, hein? Faz as contas aí pra regular o ano pra fazer isso aí. Um abraço pra você, Abraão Valinhas Neto, pelo trabalho de investigação aí. Foi excelente. Inclusive, esse ano eu quero fazer minha festinha de aniversário aqui em São Paulo. Vou ver se enrola aí, chamar os ouvintes. Olha aí, tô sabendo dessa festa aí, Testosterias. Pois é, eu quero fazer, hein? Só vamos deixar essa questão aí. Você que é ouvinte e curtiria participar da festa, deixa seu comentrocha aí. Fala, pô, eu acharia legal uma festa do Testosterias aqui em São Paulo. Pera aí, só pra enfatizar mais ainda, é real essa ideia. É real. É real, a gente quer realmente fazer a festa do Testosterias em algum boteco que possa entrar pessoas de 8 anos, né? Eu acho que tinha que ser o buffet pra ter o paramento. Vamos ver isso aí, vamos ver. Então mandaram aqui um abraço também pra Rodolfo Brito, que pediu que imaginássemos o cenário, Douglas. Olha lá. Você ganhou o direito de viver pra sempre. Mas pra aproveitar esse prêmio incrível, você tem que escolher entre uma das duas condições. Primeiro, você sempre tem uma leve coceira. Tipo aquela coceirinha de frieira, sabe, Douglas? Sei, sei não, tá de boa. Espalhada por todo o corpo. Ou, dois, você passa o tempo todo soltando leves peidinhos sem perceber que eles estão saindo. E a qualidade e a intensidade do cheiro variam. Qual das condições peladeiros escolheriam? Olha, eu já vou dizer que eu escolho o peido. Ai, cara, é difícil, hein? Pera aí, a coceirinha por todo canto. Peido é sempre legal. Não, não, não. Mas já se tá sem nada, depois você não percebe, solta um puta peido alto. Puta, vai ser muito engraçado, cara. Ah, eu vou ficar com a coceirinha, hein? Eu acho que o peido é mais legal, porque o peido vai ser uma doença, Douglas. As pessoas têm que te aceitar. Com a coceirinha. Um abraço também pra Thiago Santos de Campinas, que deu parabéns pelos episódios cada vez mais engraçados e pergunta em especial ao Dudu Kudicombe. Por onde andam os amigues? Olha, você deu azar, hein? Porque o Dudu acabou de cair. Ele acabou de cair. Você deu azar mesmo. Então, daqui a pouco eu guardo essa pergunta aqui e a gente pergunta pro Eduardo, se ele voltar. Um abraço também pra Gabriel Sintra, 17 anos, que mora no interior de SP... Ô, Douglas, você reparou que eu segurei audiência agora, hein? É verdade, você tá... Rapaz, você tá maroto. E o Gabriel sonhou conosco, Douglas. Ai, que lindo! Ele falou que entrou em, tipo, uma lojinha do Peladinha. Olha! Aí tinha o Dudu, Dudu Kudicombe, e ele gritou assim, o Dudu. Ei, cara, cuidado com o bode! Aí, quando ele virou, tinha o bode pronto pra chifrar ele. Caralho! Aí ele correu em desespero pra fugir do bode, saiu correndo. Aí, no meio da lojinha, aparece o Cris Cris com uma bela capa vermelha. Olha! Deu um chute no bode e salvou a vida dele. Será que se ele entra na lojinha do Pelado? Pede um produto pra Dudu. Dudu, tem um braço extensor para pegar o produto? Pode ser! Ou ele perde. Mas eu nem cheguei, já estão falando do meu braço. Eita, amigão! Olha o sonho do Gabriel Sintra, eu vou repetir pra você. Ele sonhou que tava na lojinha do Pelado, aí você gritou, Ei, cara, cuidado com o bode! Grita aí pra ele, pra ele vencer assim. Ei, cara, cuidado com o bode! Olha, o Dudu pra atuação é 10. Tô brincando, cara. Vou fazer igual daquele... Não, 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 já foi, já foi. Cuidado com o bode! Ele falou, quando virou, ele tinha um bode pronto pra chifrar ele, ele correu pra fugir e aí no meio da lojinha apareceu o Cris Cris com uma bela capa vermelha, deu um chute no bode e salvou a vida dele. Um abraço, Gabriel Sintra, obrigado pelo seu sonho. Espero que na próxima vez você sonhe comigo, coberto por chantilly no meu corpo negro. Ah, não, desculpa. Foi bem mentira esse sonho, mas... Que nojo, Vitinho. Chantilly podia ser leite condensado. Ah, é verdade. Ah, nossa, é bem mais gostoso o Bios, porque o chantilly é Bios. Pega mais aderência com a pele. Eu sou o Lampi, leite condensado do Saco Ruivo do Maurício. Olha, 4 programas, hein, esse saco! Caralho, velho! Saco tem que ser citado em todos os programas por motivos contra-atuais. Na verdade, esse último mês o Maurício patrocinou o patrocínio do Saco do Maurício esses últimos 4 programas. Enfim, um abraço também pro Keoma Lane, que gostaria de informar que o Pelada149 acabou de entrar na lista de coisas que ele tem que ler, ouvir ou assistir, pelo menos uma vez por ano. E ele ouve o podcast desde 2011 se nunca aconteceu. Porra, muito bom. 149 é o eterno do Frenes e dos Fantoches. A loucura. Aquele momento especial. Ai, que delícia. Por onde andam os amigues? O Thiago Santos de Campinas perguntou. Os amigues estão por aí, sempre andando por aí. Sei lá, Vitor. Sei lá, fui pego surpresa agora. Essas foram as cartinhas de hoje. Sei lá, mano. Onde você acha que estão os amigueses, Vitor? Você conhece o meu amiguê? O Vitor é meu amiguê? Vocês, ouvintes, são os meus amigueses. Apesar de vocês serem bem chatos. Os amigueses de casa. Não, os amigueses de casa, de residência, de trânsito. Você que tá ouvindo agora no trânsito. Amigues. Deixa atenção no trânsito. Exato. Você é meu amiguê. Bata o carro. Não bate o carro. Você que está no ônibus. Fique acordado. Você pode perder o seu ponto e você tem que descer depois e sair e voltar correndo pra chegar atrás do trabalho. Não cresce o carro. Exato. Então, gente, é isso. Gente, foda-se, amigueses. Vamos falar aqui dos nossos recados. Precisamos falar de The Magic Box, a nossa alajinha de canecas personalizadas. Lá do Ed Palhares. Vocês precisam comprar rápido, porque daqui a pouco vai entrar naquele breve recesso da gravidez do Ed, que já tá grávido há 78 semanas. 78 semanas e 38 anos. Vocês têm que comprar suas canecas logo, pô. A canequinha do Pelada vai entrar em recesso aí. Compra logo duas, pra caso você quebre uma, já tem outra guardada aí. Compra três canequinhas do Pelada. Essa caneca aqui é sensacional. Onde esse desenho dá a volta completa, maravilhosa, essa caneca. Onde você pode riscar com a chave a cara do tourinho, colocar a figurinha de outro rostinho. Rostinho do Silvio Santos, por exemplo. Eu sugiro o Silvio Santos. Exato. O Bebeto. O Bebeto é legal. Eu, é. O Dedé. O Dedé. Não pode ser a cara do tourinho. Bom, gente, então, você entra em TheMagicBox.com.br ou você clica aí no post, tem a fotinha da canequinha, você clica, vai direto no link da canequinha do Pelada. Exato. Quanto mais você compra, mais o frete fica em conta, né, Vitinho? Pois é. Às vezes as pessoas falam que o frete é caro lá, pô. O frete geralmente sai caro quando você tem empresas menores, mas se você comprar em mais volume, então fala pro seu amigo, se o seu amigo também gosta de Pelada, fala vamos comprar duas. Eu recebo aqui em casa, depois eu te levo, você vem buscar. Caraca, melhor coisa, é verdade. Melhor esquema. Aproveita pra comprar mais caneca, tem caneca lá do Bota Livre, tem caneca com arte do Doug, tem várias canecas lá, vocês vejam lá. As canecas do Doug são muito boas. Lembrar você, ouvinte, de clicar aí no post, se você entrar no post agora vai ter uma fotinha do Canove, que é o nosso cachorrinho, falando sobre o Padrim. Mas, ora, bolas, o que é o Padrim? O Padrim, ele é o nosso sistema de financiamento coletivo, onde o Peladim está cadastrado com um sistema de metas e recompensas, onde você paga pra ter recompensas, por exemplo, o seu nome falado aqui no programa, você pode gravar um gameplay comigo, você pode mandar um comentouxa gravado, como tem comentouxa gravado hoje, inclusive, daqui a pouco podemos, tem. Agora sim, hein. A galera resolveu participar mesmo. É, você pode mandar várias coisas, é o mesmo da semana passada que mandou. Como ninguém mais mandou, eu aceitei tocar o dele de novo, porque ele merece, pô. Mandou duas vezes. É verdade. Então você tem várias recompensas pessoais e, além disso, tem as metas, que são as recompensas gerais. Sim. Se a soma de todos os voadores, colaboradores, eu viro o termo colaboradores, é apoiadores, se a soma de todos os apoiadores passaram de 500 reais, temos testos de Tine Show garantido no mês inteiro, como havemos... Como tá rolando. Nos últimos três meses, tivemos testos de Tine Show no mês inteiro. É um sucesso. Quarto mês, fevereiro. Testos de Tine Show era um pedido... Tem vídeo. Tem vídeo. Ó, se você passar, tem gameplay. Se você passar de mil reais por mês, tem vídeo extra, como teve o unboxing do Dolinho. Sim. Se você passar de dois mil, que ainda não passamos... E teve também o Gameplay da Ofensa. Gameplay da Ofensa, que é um vídeo do Pelada dentro do canal do vídeo. É, mas ele entra como na categoria de gameplay ali do Padrim Pelada. É verdade, é verdade. E aí, com dois mil, ainda não batemos essa meta, mas queremos bater logo em março, que é um programa a mais por mês. Na verdade, um intervalo extra no mês. Mas, Vitor, lá no site do Padrim, tá 2.438 reais de apoiadores. Que bom que você perguntou, Eduardo, porque, na verdade, esses apoiadores nem todos pagam o boleto, nem todos processam o cartão no fim do mês. É, se eu chegar lá e colocar que vou doar 200 reais, vai aparecer mais 200 reais na conta, mas não quer dizer que a gente tá recebendo esse valor. Não quer dizer que caiu essa grana e não quer dizer que o tinho esteja rico. Só fica lá no site. Gol do Fribo Burguense, agora estou um pouco nervoso, mas vamos continuar aqui falando do Padrim. Foi exatamente isso que o Dudu falou, nem todo mundo se compromete a acabar pagando de verdade. Todo primeiro programa do mês eu faço aqui uma transparência, eu falo o quanto realmente foi pra conta. O quanto nem foi pra conta, gente. O quanto o Padrim recebeu, porque tem as taxas dele, eles dizem que é o desconto. Porque eu considero como doações feitas, como apoios realizados. Foda-se a taxa do Padrim, foda-se tudo. Isso pra mim entrar na conta. Então mesmo que vocês doem 2 mil e eu não receba 2 mil, eu conto os 2 mil. Ah, sim, lógico. Então doem, 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 doem. Contribuam para o Padrim, porque está cada vez melhor esse programa com as adições que vocês estão conquistando. Não sou nem eu, gente, porque eu não tenho condições de fazer isso sozinho sem o apoio. Eu quero fazer um agradecimento também. Estamos em quarto lugar? Terceiro lugar no... Quarto lugar no site dos 5 melhores. Isso. Pelado em quarto lugar. Dá pra chegar em terceiro, hein? Dá, continua o link aí no post pra vocês, né? Votarem na gente que ainda não votou, por favor, entre as 5 melhores. Nossa, se todo mundo comentou, se for lá votar, cara, já era. Pois é. É verdade, vote porque é muito importante, é um reconhecimento muito legal e novamente esse ano concorreremos ao ACESP e dessa vez já vai pra cabeça, hein? Vamos entrar desde o começo. Exatamente. Gente, vamos lembrar aqui então, você também, de assistir o Máquina da Fama. Brulé no Máquina da Fama na segunda-feira, não esqueçam de assistir segunda-noite. Brulé, eu vou aparecer também, não vou dizer como, mas vou, vai ser muito legal. Assistam, compartilhem com seus parentes, falem assim, mãe, esse aqui é o irmão do cara que grava o programa que eu escuto, que adoro. Fala que é seu amigo da escola, mente. Isso, fala que é seu amigo, fala assim, mãe, olha meu amigão, o Brulé, vai lá dar um like na página do Brulé também. Ele foi pra Globo também, e aquela vaca da... Calma aí, não vamos falar mal da Cláudia, não. Ah, ela é... Porque ele pode voltar no que... É, vai que ele volta. Ah, é verdade. Cláudia é demais. Não é Cláudia, olha aí, você é Cláudia, você é você. Gente, antes de mais nada, vamos ouvir o comem trouxa gravado aqui do Fernando Maidana Vintal, lá de Brasília. Depois da reação do testor tirinha o comem trouxa dele, que o testor tirinha ficou puto. É verdade. Ele quer esclarecer as coisas, como foi o único que mandou o comem trouxa gravado, apesar de mais gente ter esse direito, né? São os burros. Os burros. Eles vão mandar. Pode mandar gravar do celular mesmo, cara. Ele mandou um comem trouxa de mais de 30 segundos, que eu não consegui editar pra ficar com 30, então o que eu fiz? Eu acelerei a velocidade e ficou meio óbvio os esquilos do comem trouxa. Ah, tá ótimo. Então nós vamos ouvir aqui o comem trouxa dele com 30 segundos. Vamos lá, Fernando! Fala, galera. Aqui é o Fernando Maidana e primeiramente eu gostaria de direcionar meus sinceros pedidos de desculpas ao testor tirinhas, mas gostaria de ressaltar que o áudio da semana passada foi enviado pelo mau caráter do Fufu de Uruguaiana, que se apossou do meu microfone e mandou um comem trouxa gravado sem a minha conivência. Como ouvinte antigo do Pelado, eu não iria perguntar algo tão óbvio como a idade do Testostas, né? Se ele fez oito anos em 2015, é mais do que lógico que em 2016 ele complete oito anos. Gostaria de esclarecer essas coisas porque sou um grande admirador do testor tirinhas e todo o pessoal aqui de casa também o adora. Até porque eu moro sozinho, né? É isso, um grande abraço e que Deus elimine a todos vocês. Valeu, Fernando Maidana. Muito bom o seu comem trouxa. Agora sim, o testor tirinha tá orgulhoso, hein? Eu acho que todos os comem trouxas ficam com a voz do Alves e os esquilos. Não, só os que passaram. Mas ó, fez sentido, né, cara? Cara, esses fantoches eu vou te falar. Pois é, gente, agora eu tô feliz. Fernando, tamo de paz, amigão. Tamo da paz, irmão. Culpa do Fufu, testor? Fufu de Lugaiano. Gostei esse nome, hein? Fufu de Lugaiano. Como é que era o nome do seu boneco? Era o Cogu. Ah, de Analândia, entendeu? É porque é Analândia. Ah, garoto. Que maloqueiro, safado. Ah, eu sou demais. É danado. Gente, vamos para os comem trouxas. Cada um escolhe um comem trouxa pra ler. Pra vocês que não sabem como funcionam os comem trouxas, são a gente ler comentários lá do site do Pelada na Net. Se os comentários passarem de 100 comentários num programa só. Então, vamos ler esse comentário aí, comentário. Lucas Vieira. Olha o que ele mandou, Vitor. Se vocês lerem meu comentário no próximo programa, irei contribuir no Padrim com 10 reais enquanto eu não for pobre. Puta que pariu! Obrigado, Eduardo, por ler esse comentário. Tinha perdido ele. Gostou? Gostei. Obrigado pelos 10 reais. E aí o Daniel respondeu. Cadê o amor? Todos reclamam que os jogadores são mercenários. Mas os caras só contribuem no Padrim se forem lidos no ar? Eu acho, já que quer pagar pra ser lido, que tem que contribuir pelo menos 20. Concorda, Daniel? Concordo também. Daniel, você está certo. Inclusive, Daniel, você tem que pagar 20 também. Já que ele não contribuiu até agora, tem que contribuir pelas mesmas que não contribuiu. Então tem que ser 50 pra começar. Depois você pode reduzir. Ah, não. Deixa 50 sempre. É, não pode, não deve, mas pode. Bom, gente, ler aqui o comentrouxa de Welbert Jr. Loyola. Não acredito, você ia ler o que eu... O Welbert? Não, lê esse aí, Doug. Lê esse aí que eu pego outro. Ah, eu vou ler aqui, tá. Welbert Jr. Loyola. Gostei do nome. Welbert. E ele comenta aqui. Já estava pronto para destilar meu ódio ao ler o título desse podcast. Fiquei indignado porque essa semana eu xinguei muito no Twitter esse lixo, barra noivo, barra bracinho de bobinho, barra gostoso, barra fila da puta do Edu Renan. Ah, quem será esse cara do... Vulgo Cudicombe. E ele nem sequer se deu ao luxo de me xingar de volta por causa desse caralho de desfile do galão, caralho. Mas só ouviu o peladinho e esqueci de todos os problemas da humanidade e me acalmei profundamente. Não sou G3Z. G. Não sou G3Z, nunca serei, mas fico pensando, quem dá só pro Patricão da Massa é o quê? Patricão da Massa. É burro mesmo. Pronto. Bom, gente, agora sim. Vou ler um comentrocha aqui de auto-elogio. O comentrocha de Fernando Pellerin, que ele manda parabéns pelo programa pessoal. Vidânia é muito hilário. Verdade, o Vitor realmente é de veras hilário. Sempre pulo a fila de podcast para poder ouvir o Peladinha semanalmente, vim comentar para fortalecer os mais de 100 comentes e já ia me esquecendo o hashtag Vitor Ladrãozinho. Ei, é isso. Repita a frase em sua mente com os personagens do Chaves, Ladrãozinho. Fizeram até uma montagenzinha muito da boa. Ficou legal mesmo, né? Do Johannes. Do Johannes. Ficou muito bom, cara. Foi bem legal mesmo, gostei. Gostei, gostei. Ladrãozinho. O Elbert, só esclarecendo, nesse dia foi muito xingamento, então não deu para responder, todo mundo me xingou, foi muito mesmo esse dia, viu? Desculpa. Gente, só ler mais um comentário aqui rapidinho para encerrar. O Jacarepaguá, Fênix, Reptiliana, esse cara é gente boa, hein? É gente boa. Comenta sempre. Comenta sempre. Ele fala, quando que vocês vão chamar o Wallace novamente? Vidânico de Kombi, Fute, Fute e Touro. Por que não marcou o Douglas? Não marcou o Douglas, não marcou o Maurício também, não marcou o Luiz, não marcou o Chambri. Luiz, o Chande, foda-se, né? Mas o Douglas, por isso que ele ia ser mais chão. O Douglas é importante, o Douglas é importante. Pois é. Cara, assim, o Wallace a gente estragou o futebol dele, né? Os caras só chamam ele de letrado. Eu tenho medo dele voltar aqui e, sei lá, agredir a gente. É verdade, tadinho. Mas eu quero chamar o Wallace de novo algum dia, e quem sabe para eu marcar um, falar sobre futebol antigo, né? Sobre futebol anos 90. Puta, seria bom isso aí, cara. É legal, quem sabe? Eu estou com esses planos aí, o Eduardo tem que mandar a camisa para o Wallace logo antes que a China leve o Wallace. Caralho, não mandou ainda essa porra? Mandei. Ah, meu Deus, para mandar tweet revoltadinho, você manda, né? Mas para o Wallace eu nunca mandei um tweet revoltado. É, mas não mandou nada também, não mandou camiseta, não mandou porra nenhuma. Mandei, mas não... Não, tem que... Ah, que camisa do... O cara mora na mansão lá no Flamengo, o cara voltou. E a camisa do Danilo Couto, que eu mandei três vezes, voltou, e o Cep do Filho da P*** estava errado. É, por exemplo. Enfim, gente, esses foram os comentários de hoje, vamos decidir a hashtag, vamos embora, vai? Olha o bode. Olha o bode. Então tá bom, né? Por falta de uma melhor, a hashtag olha o bode, em homenagem ao nosso querido amiguinho, Gabriel Citras, aí, 17 anos, que teve o sonho com a gente. Então é isso aí, gente, fiquem com Deus, um beijo e um queijo, até amanhã, até amanhã não, até semana que vem, né? Até semana que vem, eu amo todos vocês, principalmente aqueles que dão mais dinheiro no padrinho, um beijo, um queijo, fiquem com Deus, amém. Mas você não é ateu? Eu não sou ateu, adoro Jesus. Eu amo o Torinho? Eu amo Jesus. Jesus ama o Torinho? Eu amo, não. Não, mas ninguém ama o Torinho. Mas ele ama um pouquinho. Tchau! Este Pelada na Nete é um oferecimento de... Nossos Padrinhos! Chegamos, os queridos amigos, naquele momento maravilhoso, onde falamos os nomes dos nossos padrinhos que dão mais do que 10 filas! E cumprimos o combinado lá nas metas do padrinho. É gente, hein? É gente, vai Testosta com o seu show de imitações aí. É, primeiro que imitações é o caralho, hoje eu vou falar com a minha voz mesmo. É isso. Vocês podem falar pra mim, é, Testosta, agora é o show de emoções, Testosta. Emoções, eu gosto das suas emoções. Fala bravo, fala emocionado, fala não sei o que, o que eu vou fazer. Vou fazer normal primeiro, então vamos lá. Reginaldo Antônio Pinto, Adriano Couto, Rafael Nascimento Pereira, Pedro Láudia, Bruno Gunter Frick, Jefferson Costa, Luiz Carlos, Joaquim Bamberg, Bruno Leonardo, Gustavo William de Sol, Tricinho, Guilherme Balduíno, cara, Vanessa Pinheiro, velho, o Henrique Malek, o Lucas Andrade, pô, Felice, o Daniel Martins Leandro, que é bem de midax, João Paulo Gomes, parece que eu tô imitando o Carlos Alberto e o Nóbrega. E o Carlos Martins, o Rafael Naval, puta cara legal, velho. O Bacalho Esterkalk e o Gabriel Soares, puta que pariu, gente boa, velho. Emocionado. O Matheus Teixeira, o Láudia Mejano, a Letícia de Oliveira, o Vinícius Ramos, o Sidney do Santos Mires. Aliás, eu conheci a Letícia, hein? Fui sair, eu, Maurício e Letícia, bati nela, recuperei o Maurício. Boa. Ela é legal. O Beto Santiago Miranda. É mais ou menos. O João Matheus Vieira Dutra, o Jefferson Cândido do Santos. Elétrico por ter cheirado cocaína. Nossa, Douglas, eu não sei como é isso, mas eu vou fingir que tem. Nossa, nossa, o Caetano Silva, o Tiago Gramulha, o Tiago Franscato Fujiwara, o Alperes, o Bruno Max Monteiro, o Luiz Augusto, o Albert José de Sota. O Paconha. O Daniel Garcia de Andrade. O Rodrigo Melo. O Lucas Oliveira Lima. Rezando. Roberto Silva, Deus abençoa. O André Garcia Neto também abençoou. O Victor Galvão Ribeiro, amém. Aleluia. O Eduardo Salviano. O Léo Lopes. Ele tem altos podcast para ele. Ajuda a ele. O Daniel Roma. O Lucas Malfra Vieira também. Esse cara é meio baloqueiro. Puto da cara. Ah, Brauvalinha Neto, vou te falar um negócio, hein? O Tiago Bem, meu negris, olha. Vem cá com o André Luiz fazendo aí. Que eu vou dar um tapa na cara desse Ricardo Tês, desse filho da puta. Tá bom também bater nesse Alan Alexis Marim Benítez. Fez uma camisa com o nome do bigode. O Gesar Rodrigues, esse empuqueteiro. Inesquecível esse da camisa, viu, cara? O Fábio é imperdoável. O Fábio Nunes Guimarães também, que doou sem conta. Agora só tá doando um vídeo, assim, desgraçado. O Anderson Nicolau, assim, desgraçado. Esse Thalyn também. O Igor Pegas Rosa de Faria, assim, desgraçado. Esse Marcelo Molina, assim, babaca. E o Matheus Mileski, nem me começa a falar desse moleque, eu idiota. Assustado. O que é? O Palenque? É o Palenque? O Felipe Iberos Abim? Não creio. Não creio. Você é surpreso, cara. Isso é óbvio, eu tô assustado. Eu tô surpreso. É, assustado é surpreso. O Nelson Silva. Ai, meu Deus. O Daniel Rodrigues Lima, eu tô com medo. O Danilo Matias, acho que eu me caguei, Victor. É, acho que você se cagou. Deu pena que tá fedendo bastante. Agradecido. A Nelson Fátio. O Arthur William Sócrates. Ai, estou com medo. O Hélio Vaziel de Paiva Neto. O Fernando Maidana Vidal, que manda comer trouxa, ao contrário desses idiotas. A Ivina Enfeitosa, é noitinha. Grato. Ah, Vinícius Campitelli, cara. Ah, Pietro Rodrigues da Silva, cara. Ah, GCS Saini Júnior, cara. Até o Muramai que dou a 200 pau, cara. Obrigado, cara. Obrigado demais a todos vocês. Acabaram. Vocês são os padrinhos aí do mês de janeiro. Cara, ficou melhor que o das imitações. Puta que pariu, é demais. Cara, obrigado. Obrigado. Você é ator demais. Volta pra malhação. Vou voltar pra malhação, porque eu quero ficar com o abdômen definido. Tá arriscado. Brincado, rascado. Pra se divertir, pra você brincar. Vem aqui, aqui. Vamos adorar o Testotirinhas Show. Começou, galera. Mais um Testotirinhas Show, meu vivo. Vou perder. Vamos, então, definir a ordem do programa de hoje, Dudu? Só se for agora, cara. Você manda. O primeiro a partir de par é Dudu. Ah lá. O segundo é Vitor. Vitor. O terceiro é Douglas. Ah, Lucas. A primeira categoria do programa de hoje é... O clube de futebol do Paraná. Ah, vai tomar no cu, velho. Ai, Dudu. Vou pegar leve. Operário. Vai, Vitor. Paraná. Vai, Doug. Era o que eu ia falar, Vitor. Porra, você é o clube de futebol, cara. Capital, capital, capital. Errou. Perdeu. Demorou muito, Douglas. Tem a maior dica, mano. Capital do Paraná. Vamos para a próxima categoria. Douglas, uma categoria para mim. Roda a roleta. É o bichinho do... Categoria é... Nomes de seriado com a letra V. V? Vai, Dudu. Veronica Mars. Vai, Vitor. Vê, visitando... F***, tem lá. A morena bacarinha. Rodada de desempate, Douglas. Eu sei uma, eu sei uma. Então, Douglas, por favor, mais uma categoria. Ah, mas tem que rodar a roleta antes. Mas roda a mini roleta agora. A pala... Cantigas de infância. Vai, Dudu. Escravos de joca jogavam cachangas. Tira, põe, deixa o candireiro ficar. Vai, Vitor. A Dona Aranha subiu pela parede e sua voz e a derrubou. Rodada dupla. Vai, Dudu. Papagaio louro do Pico Dourado. Manda essa cartinha para o meu namorado. Se estiver dormindo, bate na porta. Se estiver donado, tome o recado. Vai, Vitor. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esse menino que tem cheiro de b***. Rodada tripla. Vai, Dudu. Ah, tirei o pau no gato. Toma no gato. Toma morreu. Dona Chica. Admirou-se. Do meu, do meu, quando deu. Miau. Ah, legal. Vai, Vitor. Ai, cara. Ai, peraí. Cessa a rua, cessa a rua. Cara, você pegou. Tem que ter a rodada quadrupla agora. Rodada quadrupla, vai, Dudu. Ciganda, cirandinha. Vamos só, cirandinha. Vou dar a minha volta, vou dar a minha volta, vou dar a minha volta. Bora, eu tô me derrubando. Vai, Vitor. Sou Rodrigo Ferraz. Eu vou botar isso para o meu filho. Quero ver você falar que não é de fã. É isso aí, Rodrigão. Não, cara. Peguei um. Peguei um, Dudu. Podia ter rodado aqui. Fui de Tororó, bebê, água, não. Achei. Tá todo mundo esperando você cantar a cabeça, ombro, o joelho e pé. Eu nem vrei, cara. Mas podia ser, podia ser, é verdade. Então, Edu, você dedica essa vitória para alguém? Eu dedico a você, Deus do Cereza, porque você tem oito anos, fazer aniversário de oito e eu tô com saudade. Ah, Dudu, vai olhar minha festinha aí, São Paulo. Eu quero ir lá no buffet, lá, pra ficar brincando, comendo coisas, enxergando um tubarãozinho que eu detecto. Pular a piscina de bolinha, velho. Nossa, tá hora, é porque minha carteira é o seu último aniversário. Nossa, eu vou guardar aqui uma categoria fera aqui, ó. Então, guarde para a segunda que vem, Dolan, e até a segunda que vem, gente. Peoples, eu amo, milagre, um beijo. Eles pegam sempre o resto, sempre é com o primeiro. Tu pega sempre o primeiro plano e depois vem eles. Eles pegam o teu resto e ainda fico feliz. Eu acho que esses caras gostam de fazer isso aí. Pega a minha zez, é só isso que eu posso te fazer. Pega a minha zez, é só isso que eu vou guardar comigo. Quem manda na área sou eu. Se eu tô na palavra, eu vou entrar, eu vou pegar uma gatinha. Vou pagar a minha vida pra ela, eu vou fumar dos loucos, cheio de moral, o cara pagando pau. Sempre que eu rimo, algo especial acontece. Manda aí pra esses caras aí, que me era mesmo, docilão. Esses caras aí pensam, eles seguem o teu passo. Eles pagam o pau pra ti também. Perdona, padre, pecado. Pecado, padre, perdona, pecado. Amarar até a cabeça. Ah, patiserati, padre, pecado.